Boa tarde a todos, agradecendo esse espaço dedicado ao Atlântico Futsal pela Liga Nacional de Futsal, esse bate-papo com os ídolos. Hoje nós temos aqui o Keké, nosso capitão, pivô do Atlântico, e o Café, também nosso atleta do Atlântico, nosso Ala, e os dois artilheiros da Liga Nacional de Futsal, o primeiro e o segundo artilheiros da Liga Nacional de Futsal, por isso estão aqui para conversar conosco. Nos acompanham nessa entrevista Felipe Fogolari e o Mauri Moro, nossos parceiros que abriram espaço aqui na atmosfera para ceder esse espaço conosco e colaborar com o Atlântico nessa entrevista, nesse bate-papo com os ídolos. Já cedo a palavra então ao Mauri e o Felipe para começar então a entrevista com o Keké e com o Café. Primeiramente, cumprimentando então, Café, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo aí. E a gente está aqui esperando as perguntas. Sabemos aí que tem bastante gente de olho já na live, então estamos aí à espera das perguntas para poder responder o máximo delas possível. Perfeito. O Keké, seja bem-vindo também. Boa tarde, boa tarde a todos aí que estão assistindo. Assim como o Café falou, vamos aí bater um papo descontraído, reverente como sempre aí. Falar do nosso Atlântico é sempre bom e vamos ouvir as perguntas que vêm surgindo para nós aí. Perfeito. Felipe, tudo bem? Boa tarde, boa tarde Mauri, boa tarde Luca, boa tarde aos atletas Keké e Café. Boa tarde aos internautas aí que acompanham a live especialmente. Agradecer a oportunidade que o Atlântico nos proporcionou também, nós cedendo o espaço para fazer essa entrevista com o Bate-Papo com o Ídolo e falar um pouquinho mais daquilo que vem acontecendo no Atlântico, especialmente agradecer também a Liga Nacional que faz um grande campeonato, uma grande competição e consequentemente estamos aqui para falar um pouquinho mais dos dois artilheiros, né? Os dois artilheiros da Liga Nacional até o momento. Perfeito. O Bate-Papo com os ídolos e a gente trouxe hoje através do Atlântico, Luca, o Keké e o Café, uma parceria já que acho que desde 2015 o Café está aqui no Atlântico, o Keké está um pouquinho antes. Gostaria que você se apresentasse, uma apresentaçãozinha bem rápida cada um, idade, uma coisa assim. Não, não é complicado. É, tu já começou, não está tranquilo. Eu tenho 33 anos, cheguei aqui em 2015, um mês, mais ou menos um mês antes do Mundial e estou aqui até hoje, graças a Deus, com alguns títulos, na maioria do tempo muito feliz, muita coisa boa e espero que isso continue enquanto eu estiver vestindo a camisa do Atlântico. Keké, chegou um pouquinho antes, né, Keké? Então, me sinto lisonjeado por fazer parte dessa grande família que é o Atlântico. E assim como o Café falou, espero também, não paramos por aqui, estamos sempre em busca de títulos para estar cada vez mais escrevendo um capítulo maravilhoso nessa grande história do Atlântico. O futebol tem altos e baixos, depois eu... tem altos e baixos, mas eu vejo vocês, essa parceria de vocês aqui está sempre em alta. Pois é, cara, só agradecer, né, a gente fica, muitas pessoas também vêm perguntando e vêm falando até também para a gente, né, mas é fruto de muito treinamento, muito trabalho. Antes daqui já tivemos a oportunidade de jogar em outro clube, então sempre fica fácil estar jogando ao lado dele ali no café, a gente fica até brincando um com o outro que eu tento só não atrapalhar, que eu sei que é onde eu só dar um balanço que a bola vai estar ali no lugar certo. Claro que hoje em dia com vídeo, com muitas coisas, as equipes se preparam mais para estar pegando e tentar neutralizar a gente, mas a gente vem treinando, tem sempre umas cartinhas na manga como a gente busca aí falar nas brincadeiras para, se Deus quiser, conseguir continuando dando alegria ao torcedor do Atlântico. Só dar uma informação então para todos os internautas que estão ligados na live, que a gente está acompanhando vocês aqui nas perguntas e já vamos à primeira então do Caio Negro, que pergunta para os dois atletas, como está a liga esse ano para vocês? como todas as outras para mim, difícil como todas elas, mas a gente vem fazendo uma boa campanha até aqui, a gente sabe que tem muita coisa pela frente e a parte mais importante vem depois que é a fase do mata-mata, não que a primeira não seja importante, mas até até aqui a gente vem fazendo boa campanha, mas é continuar aqui, ela vai ficando cada vez mais difícil e a gente tem que estar preparado para passar cada fase que aparece para nós. Até aqui já vem outra pergunta e que coloca hoje o Atlântico está junto com 37 pontos, a CBF e Atlântico na liderança. e isso coloca hoje o Atlântico, se a gente for ver pelos números, no mínimo no encerramento dessa primeira fase o Atlântico é quarto colocado. E aí então a pergunta que vem é, hoje quais são os adversários a serem batidos para a conquista da Liga Nacional inédita? Acho que todos que traçaram e vieram no nosso caminho, acho que é difícil você apontar um ou outro, para quem é aquela de praxe que todos falam, para quem quer ser campeão, quem está a chegar, quem vinda, que é claro, faltam dois jogos agora para a gente terminar essa primeira fase, de uma primeira fase magnífica que estamos fazendo, desde o começo a gente vem na ponta da tabela e não deixamos escapar até agora, assim como o Tô falou aí é verdade, e se por pior das hipóteses, foi o que foi conversado no vestiário, por pior das hipóteses nós perdemos esses dois jogos que faltam, que não vai acontecer, no mínimo entre os quatro a gente fica, então a gente quer mais, a gente procura mais, então para quem quer estar pensando em chegar passo a passo e estar em uma grande final de Liga Nacional, qualquer adversário que vim a gente tem que se preparar e tentar bater. É, estendendo aqui bem rapidinho, nessa mesma linha aí, o Júnior Off, ele pergunta qual a pretensão do Atlântico esse ano na Liga, então já completa... É o título, né? Só para completar a pergunta anterior... É o título, sempre foi, desde que eu cheguei aqui, é o que é falado no dia a dia, que o foco principal é o título da Liga Nacional, e esse ano não é diferente, a gente está em busca do título, por isso que é importante essa fase que vem por aí estar bem concentrada, bem focada no que tem que fazer, porque é complicado, é difícil. As equipes, todas elas são boas, todas elas são bem preparadas, então fica difícil, tu numa fase do mata-mata passar, fácil, então tem que estar focado e preparado, mas na cabeça sempre ser campeão, sempre. Pode ser a taça três coquinho, a gente quer ser campeão, não tem jeito. O Atlântico fez uma reformulação, para quem nos acompanha aí, o Atlântico fez uma renovação no seu elenco e uma das prioridades que a diretoria colocou, sem dúvida nenhuma, foi falada no início do ano, a permanência do QQ e do Café, né? E dentro da reformulação, Café e QQ permaneceram nessa equipe do Atlântico, e desta permanência surge uma artilharia de Liga Nacional, sabendo que o QQ hoje é o artilheiro, mas o Café vem logo atrás. Essa parceria, ela não vem só desse ano, ela vem de uma certa continuidade, eu não tenho a menor dúvida de falar isso, para mim, estão aqui na mesa o melhor passador do futsal brasileiro e o melhor pivô em questão de inteligência, em questão de saber definir o lance. Então, qual é a possibilidade, e vou dizer assim, falando para os amantes do futsal que nos acompanham, a sequência, e falando para os dirigentes, porque muitas vezes os dirigentes renovam muito, né? E a gente pode ver que o Café chega em meados de 2015, antes de um título de Mundial de Clubes, o QQ já está na sua sétima temporada, se eu não me engano, sexto ano com a camisa do Atlântico, e cada vez melhor. Então, a importância, qual a importância da sequência de um grupo, a sequência, pelo menos, de dois jogadores do nível de vocês? Pô, cara, acho que, sem dúvida alguma, a grande chave disso é você estar feliz, né, cara? Você estando feliz no seu local de trabalho, fazendo aquilo que tu gosta. Eu acho que as coisas têm de acontecer. claro, com muito treinamento, com muita entrega, a gente sabe também que, infelizmente, nós brasileiros temos disso, né, de esquecer muito fácil tudo aquilo que a gente construiu hoje, tem que, no meio do nosso esporte, tem que estar provando diariamente, jogo a jogo, treino a treino. Não que isso não deveria ser, mas acho que algumas coisas de bom que as pessoas fazem também tem que ser lembrada, não tem que ser esquecida. E, cara, eu só fico feliz, cara. Desde quando eu cheguei aqui, eu, tipo, tudo que eu, vocês, as pessoas da cidade, o que tratam a mim, a minha família, o pessoal do ambiente do clube ali, cara, só me deixa muito à vontade, muito feliz por eu estar desenvolvendo o meu trabalho da melhor forma possível. E falando com, desse entrosamento novamente, o café é muito fácil, cara, é muito fácil a gente, o dia a dia, você está treinando sempre, jogando sempre, aquilo é da importância que você falou, de você estar se mantendo uma base, se mantendo esse entrosamento, pô, lá na frente isso aí colhe frutos, não tem como. Isso foi quando eu estava o Nenê também, que acho que foi junto com o Ângelo ali, o que estava mais com a gente e não tinha como. Nós três estando em quadra ali, a gente já sabe o entrosamento, um sabe onde o outro vai estar, o próprio Silva esteve comigo aqui desde 2014 e hoje já construímos também, construímos o entrosamento com o Alan, com o Seu Baca, enfim, com tudo. Essa é a importância, isso acho que a comissão, a diretoria, sabiamente, vem fazendo isso há alguns anos, é por isso que o Atlântico sempre vem chegando nos campeonatos, sempre vem decidindo títulos, então acho que isso aí é fruto de um grande trabalho que a gente vem fazendo dia a dia e espero continuar por muito tempo aí, estou muito feliz aqui. O Atlântico perde dois jogadores, perdeu o Cabriuva e também o Nenê, o Nenê que já estava aqui mais tempo, o Cabriuva que veio para uma temporada, mas vem o Ian, vem Nardinho e vem também a volta do Lucas, que comparação dá para fazer, Café, desse jogador que saíram para isso que estão chegando? Ah, é bem diferente, na minha opinião é bem diferente. O Cabriuva com muito mais experiência de quadra do que os outros, do que o Luquinhas e o Nenê, né? Mas eu vejo o Nenê mais rabiscador, mais driblador do que o Luquinhas, né? Vamos ver como é que o Luquinhas vai voltar, né? Porque o Luquinhas passou uma temporada na China e querendo ou não a gente muda, eu sei porque eu já fui, já voltei algumas vezes, então eu ia um e voltava outro, entendeu? Então a gente vai ver agora, porque muda assim a característica um pouco do atleta, mas o Nenê mais rabiscador, Cabriuva um pouco mais, com mais inteligência, mais visão de jogo, no caso, é bem diferente, cara, um do outro, é até difícil falar, mas todos com uma qualidade tremenda, que o Nenê, o Cabriuva quando saiu, já fez falta bastante pra nós, com a saída agora do Nenê também, a gente espera que com a chegada desses que agora estão aí conosco, a gente volte bem mais forte nessa fase que nós precisamos aí. Aqui só tem daí uma, mais um, uma pergunta, é, vocês fizeram alguma aposta de quem será o artilheiro da Liga Nacional de Função? Eu não aposto porque eu já sei, vou apostar porque eu já sei? Não vou apostar. A gente troca qualquer esse título individual pra gente tá larguendo o troféu, sem dúvida. Tu falou de passador, tem uma observação, se você pegar, se você pegar alguns gols meus, quem me passou a bola foi ele. Pra você, mãe, esse é o entrosamento, né? Entendeu? E eu fiz quanto? 17, acho que 18, ele não me deu fácil. Então, tem mais coisa aí, entendeu? Isso é treino, a gente não é à toa, não, que a gente chega ali, ah, vamos fazer isso hoje, não. Tá certo, tem que treinar. Se não treinar, não vai. Às vezes eles desacreditam, que tá vendo ali só as coroas ali, mais velhinhas ali, mas a gente dá trabalho ainda, tem muita lenha pra queimar. Vai dar muito certo ainda aí, pode ter certeza. É, e falando em lenha pra queimar, ontem teve jogo, amanhã tem Guarani em Espumoço, segunda-feira a SASE aqui em Erechim, no Caldeirão do Galo, e aí depois no dia 16 o Clássico com a CBF. Aqui a pergunta vem do Arthur Osíris do Vale, o nosso parceiraço, Arthur, sendo nosso torcedor lá de Canoas, perguntando então qual é a expectativa pro Clássico, lá em Carlos Barbosa, que vai praticamente decidir, né, as colocações, primeiras colocações na Liga Nacional. Até como você falou, tem alguns jogos antes. Tem jogos antes, inclusive amanhã. É, nós temos algumas peleias aí antes pra disputar, antes de chegar o jogo do Barbosa. O jogo do Barbosa é um, é que é outro campeonato, né, cara. É bem à parte, assim. Pelo menos eu aprendi a carregar, assim, com os caras, é guerra. Eu odeio perder pra eles e olhar na cara de cada um deles, assim, sair. Eu não gosto. Eu não gosto, porque é clássico, eu não gosto. Eu não gosto de perder. Perder clássico é pior ainda, entendeu? Então, a expectativa é muito grande. A gente vai pra lá com muita vontade de vencer. Temos amigos lá. A gente respeita os amigos. É uma grande equipe. A gente respeita a equipe deles. Mas quando o juiz apita, pá, aí é outra parada. Mas continuo sendo amigo deles. Depois que acabar. Depois que acabar o jogo, a gente senta, troca uma ideia, se abraça. Mas na hora do jogo, é guerra. Qual é o pensamento de seleção brasileira de Keké e Café? Já analisando aí. Café teve algumas passagens. O Keké foi convocado recentemente. E já fazendo uma perspectiva daquilo que a gente vê. Daquilo que a gente analisa a seleção brasileira. Sabendo o Marquinhos Xavier completando aí há um ano à frente da seleção. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que as coisas poderiam ter mudado um pouquinho mais. Eu acho que a mudança, ela poderia ser mais drástica. Sabemos também das questões administrativas que envolvem também uma seleção brasileira. Mas quais são as perspectivas dos dois? Ah, cara. Eu falei que, claro, quando eu fui ano passado, pô, fiquei feliz demais. Eu tenho o prazer de realizar não só mais o teu sonho, como da tua família, dos teus filhos. Isso não tem preço que pague. Acabei até brincando lá com o próprio Marquinhos. Alguns estavam lá e eu fui. Ai, gostei da coisa, cara. Aí a gente já esquece. E cada vez a gente vê que o pessoal de um pouco mais de idade está dando mais conta, mais fruto do que propriamente o pessoal mais jovem. Não desmerecendo que eu acho que tem que ter sempre essa mescla. Aí eu gostei da coisa. Eu venho trabalhando sempre aí, claro. Primeiramente para deixar o nome do Atlântico o mais alto possível. Mas não fujo não da minha vontade e do meu desejo de estar cada vez mais tendo a oportunidade de representar a seleção. Então eu espero no futuro bem próximo. Beleza, Marquinhos? Me lembra do meu nome. Nosso nome é E-mail do Café. Garantimos aí que várias jogadinhas já vai ter, não precisa nem treinar. Então deixa que ela deixe ali para brincadeiras à parte aí. Mas gostei bastante e espero ser lembrado o mais rápido possível. A pergunta aqui é que E-Café pode ser uma dupla sertaneja? E qual o estilo preferido de música de vocês? Cara, não vai dar certo. Não vai rolar. Melhor na quadra mesmo. Não vai dar certo. Sertaneja não vai dar certo. É samba mesmo, samba pagode que a gente gosta. Tá louco? Não, sertaneja. Até uma hora ou outra tem sempre tua hora, né? Tem sempre tua vez. Mas para cantar não vai ser legal. Então vou falar em futsal. É, não vai. Esse negócio de cantar aí não é legal. O Marcel pergunta aqui qual o jogo que marcou a vida de cada um de vocês. O meu foi a final do Mundial. Sem dúvida nenhuma. Final do Mundial não sai da minha cabeça. O meu também. Não tem como. Porque como escondeu ainda me marcou muito mais ainda. Claro, o título é o que marca. Mas eu, para poucos que saibam disso, eu joguei com o meu tendão de Aquiles rompido, cara. Tá louco? Foi para o sacrifício ali. Graças a Deus. Devo muito aos fisioterapeutas e aos médicos do Atlântico. Mas joguei com o meu tendão rompido, no entanto, que eu saí dali depois. Passou um tempo e já fiz a cirurgia. E você ter a oportunidade. Eu tive a oportunidade. Deu um passo no café. Tinha entrado, acabado de entrar no jogo. Já deve lembrar bem também, nosso parceiro aí que está acompanhando. Beijo, é um abraço. Aquele abraço. Aí eu tive a felicidade de fazer um gol na final de Mundial. Tendão rompido. Não tem... Acho que preço, acho que eu não teria que trocar nada. Sem dúvida, essa é a partida que me marcou. E qual foi a maior frustração de vocês? Não ter conseguido. Sem dúvida foi a Taça Brasil agora. Com todo o respeito à equipe do Pato ali, mas a gente está numa... A prorrogação já acabou de fazer o gol e tendo um gol na frente, um empate sendo o nosso. E a gente ali, em minutos ali, segundos, você vê saindo das suas mãos ali, sem certeza. Acho que dentro de casa, nossos torcedores, todo mundo ali, caldeirão completamente lotado. Nossos familiares, tudo ali, você não conseguir. Acho que sem dúvida foi... Pelo menos é o que vem agora na minha cabeça. Essa foi a frustração maior mesmo. E do que tirar dessa Taça Brasil, de aprendizado, dessa final, para o decorrer da Liga Nacional? É saber que a gente não pode errar jamais, né, cara? Não pode errar, temos que manter, não que não teve. Até hoje a gente fica falando que é difícil você achar... Ah, por quê? Ah, não faltou? Foi desconcentração, foco? Não, entre nós a gente fica com essa sensação mesmo de... Mano, hoje mesmo, estava em conversa ali, a gente foi tirar umas fotos lá, estava o careco, o seu baco, o pessoal ali, falando, não, eu não consigo, cara. Tem hora que eu acordo e eu só lembro nesse jogo, cara. Eu não acredito, olho para aquelas fotos ali, tanto que vocês falam que é para fazer história aqui, você ter o prazer de você trazer teu filho aqui, olhar aquelas fotos lá em cima do ginásio. Não me foge da cabeça, eu não consigo saber como que nós conseguimos perder aquela prorrogação ali que a gente estava com a zero. Então, serve de lição que a gente tem que se doar ao máximo, cada vez mais, não que não está tendo, está tendo até de sobra, né, mas não podemos cochilar, dar só a sopa para o azar, como você fala aí. Mas que nada, cara, agora é seguir nessa mesma batida, já passou e bola para frente, cheguei na Liga Garrocha e na Liga Nacional. Mudando um pouquinho, uma pergunta, o que vocês podem sugerir e dar de opinião para os jovens que estão começando a carreira de futsal? É que se dediquem, cara, que se dediquem bastante, treinem bastante, entendeu? Eu foquem mesmo no que querem fazer, que vai dar certo, o Papai do Céu ajuda, aquele que trabalha bastante, o Papai do Céu ajuda. Disciplina, olha aí, ó. Que legal. Disciplina bastante que... Estudar muito, conciliar o estudo, pelo amor de Deus. Que vai dar certo, sem treinar bastante, sem ter disciplina e isso não dá certo. Minha opinião. Fili baixo. Uma grande equipe precisa de líderes dentro da quadra e a gente nota em vocês dois que vocês são esses líderes. Vocês chegam lá, botam o peito, bate com o juiz, bate de frente com o juiz, com o adversário. Né, Café? Na verdade, solta aquela resenha da ouvida do juiz. Cara, eu sabia que ia ver esse lado, essa conversa. Faz parte, né? A gente tem que usar as armas que tem, né? Dá louco, uma hora ou outra. Não só a gente, vale lembrar também que não só nós dois, né? Esse ano tem bastante líderes, claro que diferentes funções. Um tem um líder mais brincalhão, outro mais sério, outro que nos treinamentos se dedica. Não que se dedica um pouco mais, mas transparece muito mais, serve de exemplo para outros. Mas é isso aí, cara. A gente tem que usar a arma que tem. Tem hora que a gente tem que conversar, tem hora que a gente tem que se impor. Mas não deixando de esquecer que o mais certo é estar jogando mesmo, fazer o que a gente treina diariamente. E as coisas dão certo. É o conjunto da obra, nossa é uma equipe muito forte. Até quem está por trás da gente também comanda sabiamente. Então é o fruto de trabalho em equipe, de diretoria, comissão técnica, patrocinadores, todos juntos. Se tratando de jogo, falando de jogo assim, que eu acho que é mais ou menos o que ele quis perguntar, né? Não dá na bola, às vezes a gente tenta na sugestão. Às vezes a gente está ruim de bola. Tem vezes que a gente está ruim de bola. Aí a gente está aqui, fala, discute, para ver se tira o cara que está bom de bola da outra equipe do eixo. A gente vai tentando de alguma forma. Algumas vezes dá certo. Na maioria das vezes dá certo, né? Mas algumas vezes não. Até os amigos têm raiva da gente, às vezes a gente sai com raiva. Eles saem com raiva da gente, mas fazer o que? Aí nós estamos chegando no final, na reta final, até agora no fim do mês. Mês que vem já iniciam os playoffs. Tanto da Liga Gaúcha, quanto da Liga Nacional. E a pergunta é qual a importância de decidir em casa os playoffs? Toda. Toda. Nós estamos há um ano sem perder em casa. Quase com isso aí. Lembrando que o Atlântico, as últimas duas edições da Liga Nacional, perdeu fora de casa. Isso aí. A classificação Corinthians e Joinville. É enorme. Aliás, um abraço para o Grilo, que mandou um abraço aqui na live. O Grilo, um abraço secado, o pessoal está tudo acompanhando aí também. Está falando dos caras nervosos aí. Esquerda está zoando a nós aí, que é uma beleza. Já apareceu um aí. Não, a importância é grande demais. A gente dificilmente perde em casa. É muito difícil jogar aqui. Eu já falei isso algumas vezes até aqui na Ádio. Que jogar contra aqui, quando eu jogava, era um absurdo de difícil. E isso não mudou. Acho que o Atlântico conseguiu resgatar isso de novo. Tinha perdido um pouquinho e resgatou de novo. E voltou a ser muito difícil ganhar do Atlântico no Caldeirão. E a importância disso fica enorme, porque a gente decidiu em casa. E se tratando de um ano que a gente tem vencido bastante fora de casa, isso é uma importância. A gente sai para um primeiro jogo com a cabeça para vencer e tendo todas as condições de vencer fora de casa. Você vencendo fora de casa, traz o segundo para casa. É muito importante, cara. A gente terminar entre os quatro e decidir em casa. Lembrando que o Atlântico tem 77,7% de aproveitamento. E o ano passado teve 50% de aproveitamento exatamente na fase inicial, na primeira fase da Liga Nacional. Verdade. Eu notei no primeiro quarteto, antes do jogo de ontem, café e KK não saíram juntos. Saiu o café jogando com o Gé e aí o KK entrou depois. Essa quebra se deve a quê? Não, não. Por estratégia do treinador também. Igual, eu nos últimos jogos, eu tomei na Taça Brasil, no primeiro jogo, eu tomei uma pancada no joelho. Aí joguei a Taça Brasil, joguei o jogo ainda ali da Liga Nacional, se não me engano, acho que foi contra o Cascavel, o Tubarão, que teve aqui. E depois, juntamente com os fisioterapeutas e a comissão, eles decidiram preservar eu no jogo contra o Sobradinho fora e contra o Bento aqui. Aí eu fiquei sem treinar, fui para o jogo ali, treinei alguns dias antes para ir para o jogo do Marreco. E aí eles vêm treinando muito mais, tem muito mais, não só entrosamento, mas vêm treinando. E aí ele optou por sair jogando, como ele já vem há algum tempo ali, às vezes ele, quando estava mais o Cabriúva, ele saia jogando às vezes com o Gé, o Cabriúva e o Quarteto ali, ou o Quarteto meu com o do Café. Mas a gente treina todo mundo com todo mundo, todo mundo está preparado para jogar. Teve situações até lá em Jaraguá, em algum outro jogo, que até eu joguei com o Gé, que estava com alguns machucados. Então a gente treina, o Gé treina várias formações, vários estilos de jogo, de jogo, e vem dando certo, a gente vem ganhando jogos aí, né? Então isso é pura estratégia e o treinador que decide sempre. Não, só o pessoal de Pato Branco está direto aqui na live, então vamos responder a uma pergunta, pelo menos, porque a gente falou da CBF, que é o penúltimo jogo do Atlântico nessa fase da Liga Nacional, e o último jogo volta a atuar, então, contra o Pato Futsal lá em Pato Branco. E aí, a expectativa, aqui o André pergunta qual a expectativa desse jogo contra o Pato, sendo o último jogo dessa fase lá em Pato Branco. É vitória, mano, vitória. A gente quer ganhar da CBF, a gente quer ganhar do Pato, a gente quer ganhar do Sobradinha, a gente quer ganhar da SASE. Não tem, a expectativa é sempre a melhor para vencer. Não tem, eu acredito que ninguém vá para um jogo, sei lá, meio barro, meio tijolo, né? Vai, vai aparecer, né? É gostoso de jogar, a casa é cheia, quem é o atleta que não quer jogar, tá louco? Perdemos para ele uma taça muito importante dentro de casa, eles venceram. Tem o mérito deles, mas nós vamos jogar outro jogo. Lá na casa deles, como disse o rapaz aí, a expectativa é grande. Nós vamos lá, como a gente vai em todos os lugares, para vencer os jogos. Kiker, eu lembro da tua lesão, quando você teve a tua lesão, aí a volta, e aí a gente tinha aquela expectativa, né? Pô, sabe que o Kiker vai voltar realmente jogar? Eu acho que isso passava também pela tua cabeça. Você voltou devagarinho, aí você mancava no início, a gente notava que você mancava, e depois eu acho que o Kiker não vai conseguir voltar. Mas você conseguiu, né? Eu acho que essa dúvida toda que tinha, você deixou para trás e voltou melhor que o Kiker? Pô, Kiker, obrigado. Mas com toda a humildade do mundo, jamais passou na minha cabeça que eu não voltaria, que eu não conseguiria jogar, senão seria o primeiro a pegar meu bonezinho, meus três filhos, ter parado de jogar também. Mas devo muito ao Diogo, Serineu também, teve sua parcela, Cassiano, Helto, Dr. Mocelinho, Mizolo, enfim, bons diretores. Então, se eu pegar aqui para falar nome a nome, vai acabar a entrevista e eu vou ter muitos nomes para estar agradecendo a minha volta. Minha família, então, dispensa comentário. Meus pais, que hoje tem o privilégio de estar morando aqui comigo, minha esposa, meus filhos, a força que eles me davam, e eu faço isso, me dedico. Muitos me perguntaram, me criticavam também. Pô, tá louco, será que o clube você passa, o clube vai ficar? Que amor é esse? Se você jogar machucado, se está sentindo dores, fez até exames ali, seu tendão rompido. Não sei, cara, aprendi muita coisa aqui, isso é de mim, da minha família. Gratidão é a palavra, sabe? Sou muito grato ao Atlântico, sou muito grato aos diretores, Helton. Tudo que fizeram e fazem para mim, minha família, não tem preço que pagar. Acho que esse é o mínimo que eu tenho que fazer. Independente de como eu estiver, eu chegar e eu me doar ao máximo. Quando é uma brincadeira séria que virou, que sempre as entrevistas que eu falo, que quando eu coloco essa camisa, aí, no dia que eu botar esse mando sagrado, eu darei minha vida sempre, nas condições que eu tiver. Eu darei minha vida sempre. Claro que eu sei que eu me expus muito. A gente sempre cria essa dúvida, como eu falo, que os brasileiros são assim, esquecem muito fácil das coisas boas que eles fazem. Sempre algumas coisas ruins, é muito mais marcada do que pelas boas. mas nenhum momento, céu da minha cabeça, que eu daria, não uma volta por cima sobre a lesão, né? Mas no meu potencial, daquilo que eu era capaz, tinha certeza absoluta que eu voltaria a jogar o futsal em alto nível e fico muito feliz pelas palavras e, graças a Deus, ano a ano, e com a ajuda de muitos, o Café 1 e meus companheiros também, ainda eu estar conseguindo, ano a ano, eu crescer, evoluir na minha profissão, no meu esporte e espero, tenho certeza, tenho muita linha para queimar e dá muita alegria aos torcedores aí. Café, jogar com o Keké, porque o Keké é um pivô muito inteligente, a gente nota que tem vários tipos de pivô, aquele pivô que faz mais parede e tal, mas o Keké é muito inteligente, principalmente no toque da bola, entende? Ele te deixa muitas vezes pifado, né? Sem o adversário perceber. Jogar com um cara inteligente, assim, você já tinha jogado em outras equipes com esse grau que tem? O que é isso? O que é? Não, e é difícil. É difícil porque tem que pensar igual o cara. Às vezes tu não consegue pensar igual o cara. Entendeu? Tu não tem essa rapidez de raciocínio. É isso aí, pô. Não tem essa rapidez de raciocínio. Não, estou falando a verdade, não é porque eu estou do lado dele, não. É verdade. Não tem essa rapidez de raciocínio que ele tem. Ele pensa antes de todo mundo. Então, às vezes, fica complicado. Tu não tem essa inteligência toda. A gente conversa, às vezes, tem pessoas que acham que a gente discute, que já vieram me falar isso. Cara, tu passa o tempo inteiro discutindo o que é que é. A gente não discute, a gente conversa. E, na maioria das vezes, eu perguntando porque... Para saber, né, cara? Porque o cara pensa antes. Aí tu tem que saber qual é da parada para acontecer a jogada. E eu acho que isso é muito importante. E, por causa disso, vem dando certo, assim, desde que eu cheguei aqui. Essa conversa no meio do jogo. Eu estou dizendo no meio do jogo. A gente conversa bastante fora. Mas, quando a gente está no jogo, a gente fala bastante também. E isso me ajuda bastante, cara. Porque, realmente, eu estou falando a verdade. É difícil. Pela inteligência que ele tem e por ele pensar antes de você. Então, tu tem que... E isso é bom também, né, cara? É bom que te faz evoluir. Entendeu? Eu cheguei aqui de um jeito, eu vou sair daqui de outro. Por conta disso. Pode preparar que eu já estou pago lá atrás. Qual é a expectativa dos dois para a modalidade? Já quebrando um pouquinho, saindo um pouquinho mais do Atlântico, mas falando do futsal em si como modalidade. Nós vamos ter aí as Olimpíadas Juvenil. Pela primeira vez, a modalidade futsal vai estar agregada a uma Olimpíada, mesmo que sendo uma Olimpíada Juvenil. Mas que eu acredito que a modalidade, ela vai se tornar a Olímpica no decorrer do tempo. E eu acho que esse é o primeiro grande passo. Mas qual é a expectativa do café e do que que é? É uma Olimpíada, de repente, para a modalidade? Sabendo as gerações que vão vir aí logo atrás? Não, cara. Sem dúvida. Por mais que seja, a gente vem engateando, mas é um grande passo, cara. Acho que é até um salto. E aí eu devo tudo que eu tenho na minha vida ao futsal, cara. Então, claro que eu já estou há muito tempo escutando o sonho de ser Olimpíada. O sonho, eu acredito muito. Eu acredito que um dia vai se tornar Olimpíada, por mais a gente ver tanta coisa errada. Mas também muita gente boa por trás querendo ajudar e começando a dar cara a tapa uns ou outros para querer ir em prol da modalidade, para querer ajudar. Então, é o que a gente espera, é o que a gente sonha. Eu tenho filho, tenho amigos, tenho filhos de amigos que praticam isso, praticam o futsal. O Henrique vai seguir a carreira do pai? Nem se eu não quisesse, cara. Porque se eu dou um livro para ele, é capaz até dele fazer bola. De bola em casa, lá e chutar, minha esposa quer matar ele, cara. A vida dele é uma bola também, é jogar. Claro que a gente, brincadeira, a gente preza muito por esses dois lados. De estudar também, né? Porque não adianta, tem que... Eu fui criado assim também. Os clubes que eu passei na minha infância, se eu não tivesse bom na escola, eu não ia para o treino. Se eu não tivesse bom na escola, eu era cortado de jogo. Isso eu só falo para ele. Então, é o que a gente... É o meu sonho, cara. É o meu sonho, se eu queria... Eu quero estar jogando ainda, para estar vendo esse esporte olímpico. Que eu acho que é o salto que falta, né? Para o nosso esporte. Sem dúvida alguma, é o esporte mais praticado no mundo. No Brasil, nem se fala mais no mundo. Você vê jogadores de campo renomados. Você vê... Muita gente falando de onde surgiram. Do futsal. É o futsal, a importância da vida deles. O que eles aprenderam em campo resuzido, em espaço. Você pensar antes da bola vir. Você vê que os jogadores que são diferentes no campo surgiram do futsal. Então, é o que a gente preza. Tomare a Deus que no futuro bem próximo, nossa modalidade se torna olímpica. E aí, para a gente ainda colher frutos. E se... Não que eu estou velho, que eu estou muito novo ainda. Mas se eu já estiver parado, que outros venham e colham frutos dessa modalidade. Façam famílias e criam seus filhos assim como eu devo muito a esse esporte. Algum de vocês já jogou a campo? Ah, bem pouco. É? Bem pouco. Meu pai forçava e eu fugia. Eu sempre gostei de futsal. Minha vida inteira. É, eu joguei até os 15 anos ali, né? Joguei e conciliava. Mas aí depois, por influência do meu irmão também, que era atleta e obtém ficar no futsal. Mas não me arrependo nem um pouco. Sou muito feliz. É, a gente vai seguindo aqui com o nosso bate-papo. E se a gente ficar conversando, a gente vai longe. Mas nós temos aqui um limitador de tempo. Então, Mauri, Felipe, uma perguntinha a cada um. Para os nossos... Barceiros aqui. Perfeito. Então, eu vou fazer a minha última. Não tem nada para fazer, mano. Tem um nenê lá no prato. Não tem nada para fazer nessa hora. Minha última pergunta, então, para o Café. O que é? Para os dois, o futuro. Entendeu? O que vocês pretendem? Já pensam no futuro? Vocês pensam em ser racareira e ser técnico? Partir para esse lado? Ou parar com isso e pensar em outra coisa? O que é? Vamos com calma, né? O Café, eu já digo que pode ser apresentador. Vamos com calma, né? Mas a gente já pensa lá na frente, né? Pensa, mas com calma. Está meio apressado, mano. Vamos parar agora. Calma que estão dando mais uns anos para a gente ainda. A cada ano que passa, vai estendendo a carreira. Isso está legal. Eu estou gostando disso aí. Está bom. Mas eu penso sim, cara. Penso. Eu, como sempre gostei, sempre amei a modalidade, sempre amei o futsal, é bem provável que eu continue na modalidade de alguma forma. não estudei para ser, ainda não estudei para ser fisioterapeuta ou preparado físico ou treinador. Quer dizer, treinador, pelo tempo que a gente está no meio, a gente já tem um pouquinho de experiência. Mas penso sim, cara. Eu penso. A probabilidade é bem grande de eu continuar na modalidade. Sem dúvida. Também não tem como fugir, né? A gente tem bastante vivencianos aí no esporte. Não tem como a gente fugir disso. Mas, assim como o Café falou também, não foge. Hoje ainda não consigo traçar ainda. Não me vejo eu parando de jogar ainda. Não sei se é egoísmo, se é o que é da minha parte, não. Mas, também, o Café brincou e falou, mas é verdade. No caso do Keké, ele pode já pensar, entendeu? Está louco. Só um ano mais velho que ele. Ainda bem que no começo da entrevista, ninguém perguntou a minha idade. Não, falou da idade, mas só falou a tua. Ah, você já veio correr negócio aí de perguntar de seleção. A gente não dá certo. Não dá certo. Ia perguntar de seleção e aí entregar os outros, mano. Mas nós vamos estar jogando, incomodando muita gente aí por muitos anos. Minha última pergunta é Liga Nacional. Vocês vivenciaram algumas ligas passadas, né? E a gente sempre via um favoritismo de uma ou outra equipe. A gente tinha, não vou dizer o Magnus, mas no período aí, vou contemplar até o Santos. Vou vir lá da Malva, vou vir do Santos, vou vir Brasil-Querim, que acabou se tornando o Magnus. E dentro dessa linha, coloco também o Joinville, que é atual campeão. O Corinthians, que tem já uma certa tradição. Mas, vejo também o Minas, o Atlântico já há um bom tempo. Carlos Barbosa, uma das três equipes mais velhas da Liga Nacional. Por que que a Liga desse ano, e isso acho que é um consenso meio que geral, ela está mais disputada do que as outras? E eu acho que todo ano a gente fala a mesma coisa, a gente é repetitivo. Cada ano que passa, a Liga se torna cada vez mais competitiva. Por que isso? A gente sabe das questões financeiras, mas analisando o passado, a modalidade, ela cresceu em questão de preparação física, questão de, tecnicamente, a gente poder ver um menino hoje mais capacitado de jogar taticamente. Futsal, qual é a perspectiva do Café e do QQ da Liga Nacional de 2018? Tu disse aí tudo. Acho que tecnicamente, taticamente, fisicamente, melhorou bastante. Melhorou bastante. Hoje, eu vejo um jogador com bastante força jogar. Jogar, não que ele vá jogar muito, mas hoje ele joga. Um certo tempo, joga em certo clube, entendeu? Jogador só com a força, entendeu? Taticamente ou tecnicamente, joga. Não é que nem, há uns anos atrás, a qualidade contava muito do jogador, tendo em vista esses jogadores aí que a gente conhece, que ouviu falar bastante, que viu jogar bastante. Ainda tem alguns jogando e com muita qualidade ainda. Mas eu acho que tu falou tudo. Cresceu muito. Cresceu muito tecnicamente, taticamente e fisicamente. E isso está se tornando um pouco mais difícil, está mais equilibrado. Aí fica um pouco complicado. Eu queria saber por que o Atlântico não era o favorito nesses três anos para trás, mais ou menos. Não, eu não falei que não era o favorito. Não, não, eu quero saber. Não foi o que tu falou. Eu queria saber só. Porque se for olhar, na verdade, pelo que ganhou... Sim, sem dúvida nenhuma. Seria o... Se não o time favorito, um, dois. E a gente vinha ver, pelo menos eu, estou falando eu. Nesses três anos, quatro anos que eu estou por aqui, ah, Juvinville é favorito, ah, Carlos Barbosa é favorito, ah... E o Atlântico... No começo da noite a gente até colocou. Desses clubes, nenhum ganhou mais, tirando o Carlos Barbosa, se não me engano. Nenhum ganhou mais. O Atlântico não tem a liga. Se tratando de liga nacional, beleza. Pode ter os que ganharam, que tem uma excelente equipe, beleza. Mas e os que não ganharam estão na frente, por quê? O Atlântico é favorito sempre. Desde que começou a ganhar os títulos... E em conversa com vários jogadores, né? Até que vem para o nosso time ou outro, os caras... Não é o medo, mas respeito. Graças a Deus, quando a gente dá um deslize, sai fora, perde uma partida, que sabe da dificuldade que é pegar a gente também. O Corinthians foi campeão, tendo o jogo mais difícil contra a gente. Sem dúvida. Com todo o respeito às outras equipes. Isso a gente escutou dois atletas do Corinthians. Sem dúvida. O João Inbele também, não passava. E se eles não fazem o gol no último segundo... Nove milésimas. Sim. Sem dúvida nenhuma. Foram dois anos perdendo por campeão. Foi. Luca, eu tenho mais uma perguntinha. Só o nome cada um. Melhor técnico que você já... Que passou pela tua carreira. Um nome só. Tem um... Eu vou falar o mais importante. É. O mais importante para mim foi o Malafaia. que foi quando eu comecei ali a jogar a liga. Foi o cara que me deu... Ó. Caminha esse aqui. Vai por esse caminho que tu vai se dar bem. Malafaia, Paulinho Cardoso. Foram os do início. Sem desmerecer os outros. Que todos eles são importantes. Mas eu vou pelos do início. Não é que marca. Mas é os do início. Que te leva... De repente eu não estaria aqui se não fosse eles lá no início. Entendeu? O que que é? Meu, sem dúvida foi... O PC de Oliveira na época. Eu estava no Coelho e no Corinthians. Sem dúvida para mim. Não só o melhor, mas... Assim como vocês brincam. O Café brincou. Falando que eu penso antes ali. Todo mundo eu falo que eu tive a oportunidade. O prazer de... Acho de me evoluir na minha carreira. Uns cinco, seis anos depois que eu... Consegui. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Sei o que ele tinha ali. Se ele tinha uma bola de cristal. Uma entidade perto dele. Não sei o que. Fora o treinamento dia a dia. Que nunca vi. Ele repetir um treino. Mas era impressionante. Uma... Uma preparação de jogo dele. Uma palestra. Ele preparava o jogo. Falava o que tinha que acontecer. O que a gente tinha que fazer. E se fizesse, acontecia. Então nós saímos fora. Em 2010 da liga. Na semifinal. Perdemos o... Tomamos o gol. Faltando seis segundos. Dois segundos. Para o Copa Grill. E ele ainda falando antes. Se marcasse do jeito que nós marcamos ali. Ia sair fora. E ele assumiu. Ainda pediu. Ele mudava o jogo no intervalo. Faz isso. Que eles lá estão fazendo. Parecia que ele estava com o microfone. Alguma coisa. No vestiário do outro treinador lá. Que... É impressionante. Impressionante. Eu tive esse prazer de ter trabalhado com ele. Sem dúvida. Lucas. Contigo. Ok. Então a gente só quer agradecer. Opa. O Gê não fez nenhuma pergunta não? Falou bastante aqui. Depois tu vai acompanhar. Tu escondeu as perguntas dele, né? Não foi pergunta. Não foram perguntas. É feito em off, né? Não, mas tá aberto aqui. Só lê aqui que tá aqui. Então a gente quer, em nome do Atlântico Futsal, realmente agradecer a Liga Nacional por ter aberto esse espaço do bate-papo com os ídolos aqui para o Atlântico Futsal. Queremos agradecer ao Café e Keke por estarem aqui conosco de novo. O Keke o ano passado esteve aqui conosco. O Café aceitou este ano estar aqui conosco. Agradecer o Mauri. Agradecer o Felipe. Em nome de toda a equipe da Atmosfera que abriu esse espaço. Um espaço privilegiado aqui para nós do Atlântico Futsal estarmos aqui. E nos colocamos sempre à disposição, tanto da Liga Nacional, quanto de todos os que estiverem ao nosso lado ou então torcendo por um bom futsal para estarem conosco. Agradecemos mesmo a todos que nos acompanharam até agora. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço.